Oia, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Tô livre, tô solto, tô suave, tô novo Tô daquele jeito, pilotona nova, fofo Cartier até o peito, rolé, é de estar close As puta olha, as puta olha Tudo muito louca, querendo me dar a choca Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Tô livre, tô solto, tô suave, tô novo Tô daquele jeito, pilotona nova, fofo Cartier até o peito, rolé, é de estar close As puta olha, as puta olha Tudo muito louca, querendo me dar a choca Querendo me dar a choca Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Querendo me dar a choca Querendo me dar a choca Tô livre, tô solto, tô suave, tô novo Tô daquele jeito, pilotona nova, fofo Cartier até o peito, rolé, é de estar close As puta olha, as puta olha Tudo muito louca, querendo me dar a choca Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Querendo me dar a choca Tô livre, tô solto, tô suave, tô novo Tô daquele jeito, pilotona nova, fofo Cartier até o peito, rolé, é de estar close As puta olha, as puta olha Tudo muito louca, querendo me dar a choca Querendo me dar a choca Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Só tem puta linda, é só bandida e só gostosa Querendo me dar a choca Querendo me dar a choca DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas